A gente mostrou essa imagem impressionante no Pajuzap ontem. Mostra aí, ó. Esse grande vazamento, vazamento que foi registrado lá na Travessa Dona Constança no Poço. Olha só a imagem, gente. Deixou a região sem água. Não é um vazamento qualquer, é o vazamento. Grandes proporções. Olha só, quanta água, quantos metros cúbicos desperdiçados, hein? O repórter William Stavares está lá ao vivo e a gente quer saber, William, cadê o vazamento que estava aí? Não existe mais? Foi resolvido? Qual é a situação de agora? Oito da manhã, dois minutos, é com você, William. Douglas, felizmente o problema foi resolvido. Como você bem narrou, um grande vazamento de água limpa que estava acontecendo aqui na Travessa Dona Constança no Poço. Justamente onde o Henrique está mostrando aqui nas imagens. Foi um desperdício muito grande de água nesse ponto que agora está fechado. A gente recebeu a informação que uma equipe da BRK, assim que soube do problema, assim que a reportagem foi ao ar, uma equipe veio até o local. É uma localidade bem conhecida porque fica em frente ao prédio do INSS. Era justamente aqui. A gente observa que ainda tem um pouco de areia aqui no local. O local foi fechado, de acordo com a nota que foi encaminhada pela BRK, a nossa produção, a equipe veio por aqui e o trabalho foi concluído por volta das 14 horas. Inclusive, esse desperdício de água acabou até afetando o abastecimento em alguns bairros aqui, além do Poço, outros bairros próximos. Sempre que é feito um conserto como esse, tem que se levar em consideração um tempo. A água volta gradativamente, volta aos poucos, mas a gente sempre fica feliz, não é, Douglas? Sempre que passa no balanço geral, o problema é resolvido. Nosso colega veio aqui logo cedo, Prota, mostrou toda a situação, os transtornos e a BRK tomou as providências. É mais um carimbo de resolvido aqui no balanço geral. Volto com você, Douglas. Pois é, a pressão é grande. A gente recebeu pelo Pajuzapa, é importante demais. Esse telefone, salva na sua agenda, viu alguma coisa, manda pra gente. 3-5-12-09-31. Valeu, William, então, problema resolvido em frente à agência do INSS ali, na travessa dona Constança, né? A gente mostrou, parecia um rio, meu amigo. Não era um vazamento, não. Era um rio. Valeu, William, muito obrigado pelas informações.